Vida Saúde. Oferecimento Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Olá, estamos começando mais um programa Vida Saúde, sempre aqui na tela da Rede Mais Record TV. E agradecendo a sua audiência aí do outro lado. Olá, Débora Ribeiro. Olá, Rafa. Chegamos mais uma vez, né? Hoje um assunto muito interessante. Como é que anda aí a sua saúde bucal? Está fazendo a higienização direitinho? Esse é o nosso tema de hoje, hein, Rafa? Nosso tema de hoje muito importante. Vamos falar sobre saúde bucal, bem como os cuidados. E também um pouquinho sobre essa técnica tão importante, né? O implante, o procedimento que está no auge. Você vai conferir tudo hoje no nosso programa Vida Saúde. É isso aí, né? Como a gente sempre fala aqui. Ô, tecnologia que é uma coisa boa. Porque até o implante hoje é uma coisa mais simples. Antes era mais sofrido e agora não. Quem vai falar com a gente hoje sobre esse tema tão importante, os cuidados que você tem que ter com seus dentes, com a higienização da sua boca e também sobre o implante, é a doutora Isabela Nobre, que é cirurgiã, dentista. Bem-vinda, doutora. Olá, Débora. Olá, Rafael. Olá, pessoal. Muito obrigada por essa oportunidade aqui hoje. Quem está lá em casa que não faz aí uma higiene bucal adequada? O que pode acontecer com essa pessoa? Então, nós sabemos que a prevenção é sempre o melhor caminho em todos os sentidos. Então, é muito importante a gente manter nossa saúde bucal. Então, o que acontece caso a gente não consiga manter essa higiene? Então, começa o aparecimento de alguns problemas bucais, como o aparecimento de cáries, a gengivite, que é a famosa inflamação na gengiva, em que a gengiva fica vermelha, inchada. A periodontite também, que é uma inflamação daquela região, que o dente acaba perdendo aquela sustentação. E até mesmo o mau hálito. Então, por isso, a importância de manter a saúde bucal. E lembrando que se não tratar, por exemplo, vem uma cárie, não tratou, tem que fazer um canal. Não tratou o canal, daqui a pouco perde um dente. É uma coisa e vai puxando a outra, né? Isso mesmo, uma coisa puxa a outra. E não é isso que nós queremos, né? A gente quer evitar esses problemas. O que ocorre quando se perde um dente ou mais dentes, doutora? Então, o que acontece? Tem umas consequências diante disso. E dentre elas, nós sabemos que, para isso não ocorrer, por mais que nosso sorriso seja um cartão de visita, o sorriso é um cartão de visita para todos nós. Então, quando se perde um ou mais dentes, pode afetar algumas situações. Como, por exemplo, a gente pode ocorrer o deslocamento de dentes vizinhos, né? Até pessoas também que são diabéticos, as gradas também estão susceptíveis também a essas perdas dentárias, né? Devido à situação e por fatores genéticos também. E quando a pessoa perde um dente? Às vezes ela não quer fazer um implante lá. Está sem um dente e isso pode acarretar algum problema para ela no futuro? Ou isso não vai fazer uma diferença? Porque você falou que pode haver um deslocamento dos outros dentes vizinhos, né? Isso, porque quando a gente perde ali um dente, fica um espaço vazio, né? Então, aqueles dentes que estão ali vizinhos, ao lado, eles podem tomar este espaço. Então, isso vai causar o quê? Uma desorganização, vamos dizer assim, uma desorganização dos dentes. Então, por isso que a gente deve sempre perder um dente, a gente já visitar o dentista, ver o que pode ser feito para a gente não acometer ou ter outros problemas com os outros dentes. Ok. Agora, dica importante para as crianças e os adultos. Quantas vezes escovar os dentes ao longo do dia, doutora? Essa é importante, né? Eu acho muito legal, por mais que seja básico, mas é o que eu falo. É isso que faz com que a gente tenha sucesso nisso aí. Então, vamos lá. Pelo menos escovar os dentes três vezes ao dia é o ideal. Sempre ao acordar, após o almoço e antes de dormir. É importante a gente não esquecer do uso do fio dental, pelo menos uma vez ao dia. Isso é, assim, primordial. E, por último, a língua. Eu falo que é muito importante, né? A saúde bucal não se trata só de dente. Se trata como a cavidade bucal como um todo. Então, muito importante. É porque às vezes a gente vai lá, né, gente? Escova o dente, está com pressa, escova aquela escovadinha rápida, não lembra da língua. E ali ficam muitas bactérias, né? Exatamente, né? Então, é escovar, tem os movimentos corretos que a gente deve fazer. Não é uma escovação rápida, e sim uma escovação que a gente consiga abranger todos os dentes, desde um dente lá atrás até os dentes da frente. Ô, doutora, e quando a gente, de repente, está ali em algum momento, você percebe, né, um dente amolecido. O que fazer? Então, os dentes amolecidos, né, que a gente fala que é quando o dente está com mobilidade, né? Pode ocorrer por diversos fatores, né? Então, o dente amolecido, ele pode ocorrer ou por uma higiene inadequada, que aí vem os problemas de gengivite, periodontite, e isso faz com que o dente fique com mobilidade, né? E isso quer dizer, higienização inadequada, uma escovação inadequada. E é perigoso você chegar a perder esse dente, porque já que ele está mole, né? Com certeza, né? Dependendo do nível dessa mobilidade, o dente, sim, ele já pode ser considerado perdido, né? Então, por isso a importância da gente visitar o dentista, fazer as limpezas, pelo menos de seis em seis meses, com a remoção do tartro, remoção do biofilme que fica ali aderido aos dentes. Então, o dente amolecido é um sinal de que a gente, né, já teria que estar cuidando disso antes, mas se, caso ocorrer, é visitar o seu dentista para o melhor tratamento. Daqui a pouco nós vamos entender outras questões relativas à saúde bucal e também sobre o implante, mas é já, já, depois do intervalo, Débora. É, rapidinho, não sai daí, não. Até já. E o nosso programa Vida Saúde fala agora sobre doação de sangue. Nós estamos aqui no Hemocentro de Montes Claros. Eu vou conversar agora com o doutor José Geraldo Maia, que é coordenador aqui do espaço. Fala pra gente, né, sobre esses dias tão importantes de captação de sangue. Sim, Rafael. É uma data especial, a gente comemora, a gente vem abraçar o doador de sangue, que é tão importante para restaurar a saúde da nossa população, doando sangue. A gente chama o doador e aqui a gente vem homenageá-lo, que durante todo o ano ele compareceu doando sangue para restaurar a saúde dessas pessoas. A gente está aberto a essas doações. Lembrando que pessoas de grupos sanguíneos, especialmente O positivo, e todos os grupos negativos são muito bem-vindos e podem agendar essa doação pelo MG Cidadão, pelo aplicativo, ou diretamente no nosso site. Qualquer pessoa, acima de 18 anos, até os 60 anos de idade, com boa saúde, pode ser um doador de sangue. Lembrando que uma doação a gente pode salvar até quatro vidas. Vem o fim de ano, onde a gente tem as festas de fim de ano, é importante que a gente tenha estoques de sangue adequados, para a gente ter a segurança em caso de uma emergência, em caso de uma hemorragia, um acidente, a gente tenha sangue disponível para salvar aquelas vidas. Voltamos com a doutora Isabela Nobre aqui, falando sobre a saúde dos nossos dentes, a necessidade desse autocuidado aí, da higienização bucal. E agora vamos falar sobre implante. Doutora, quais são as indicações do implante? Vamos lá. As indicações dos implantes. Nós sugerimos, né, este tratamento de implante quando o indivíduo perde um dente, ou todos os dentes, ou alguns dentes. Então, o implante dentário, ele vem justamente para substituir aquele dente perdido, né? Ele faz essa substituição, como se ele tivesse um dente em que é colocado o famoso parafuso, né, que é o implante propriamente dito, e acima desse implante, desse parafuso, é colocada uma coroa, que substitui o dente mesmo em si, aquela parte branquinha do dente. O tratamento de implante é um tratamento bacana, pois ele, o material que compõe ele, né, já falando, assim, os riscos do implante, né, em questão dessa rejeição, o material que compõe ele é um material que é biocompatível. Então, assim, o risco de rejeição é baixíssimo. Então, a gente, a maioria dos casos, são de sucesso mesmo. Então, o corpo, ele passa ali por um processo durante um tempo de adaptação com esse implante, em que o paciente fica ali em torno de seis meses, para criar a famosa ócio-integração, que é justamente a fixação do implante no osso, né, seja da bacila, seja da mandíbula, né, parte superior e inferior. Então, ele passa por esse processo justamente para o corpo aceitar aquele corpo estranho que está ali, né. Então, hoje é muito mais simples, né. Casos de sucesso. E rápido, né, que antigamente você colocava o implante, esperava seis meses, agora não tem mais isso, tem? A gente também, né, tem as coroas ali de carga imediata, que a gente já consegue devolver ali um dente na hora para o paciente, né, e depois de um tempinho, para a gente poder aguardar, aí sim a gente coloca aquela coroa definitiva, que é o dente, né, a coroa a gente se trata de dente. Ok. Agora o nosso momento mito ou verdade do Vida Saúde. Depois que eu faço o implante, não preciso escovar mais os dentes. Nunca ouvi isso, é verdade isso? Gente, isso é um mito, né, a gente deve manter a saúde bucal da mesma forma, né. Escovação, ela é independente de qualquer tratamento, a escovação ela deve ser diária, como eu havia falado, três vezes ao dia, uso do fio, escovação da língua. Então, independente de uma colocação de um implante ou não, a escovação, ela tem que ser rigorosa. As pessoas perguntam isso no consultório, doutora? Ah, perguntam, né, porque às vezes falam, ah, mas o dente não é meu, né, é algo que colocou, mas mesmo assim, aí que nós temos que ter um cuidado maior, né, porque é algo que pode acumular ali, né, um resto alimentar, então, às vezes, a higienização até tem que ser até redobrada, né. Nós, seres humanos, somos engraçados, né. Gente, nós vamos continuar com a doutora, mas antes, Rafa, tenho um recadinho pra você. A Riso Clínicas Odontológicas conta com estrutura moderna, equipamentos de alta tecnologia e profissionais qualificados em todas as especialidades odontológicas, implantes, cirurgias, clareamento, prótese, canal, aparelhos fixos e removíveis. E mais, os dentistas da Riso priorizam cada paciente com as suas necessidades individuais e com um tratamento humanizado e personalizado. Preços acessíveis e parcelas que cabem no bolso. Riso Clínicas Odontológicas, prezamos pelo seu bem-estar. Avenida Afonso Pena, 148 Centro de Montes Claros, telefone 38-3216-6681. Vem pra Riso. Riso faz bem. Continuar nossa entrevista agora com a doutora Isabela. Agora, entender por quanto tempo os implantes precisam de manutenção? Então, a manutenção dos implantes, ela deve ser feita uma vez por ano. A cada ano deve ser feita essa manutenção. É de uma forma muito simples. Eu sempre falo que um dos benefícios do implante é justamente em que o único trabalho que o indivíduo terá é só dessa manutenção uma vez ao ano. Então, o implante é totalmente fixo, ele é justamente adaptado, a pessoa não tem que remover. E aí, o único trabalho que teremos é essa manutenção, como qualquer outra coisa, como qualquer outro procedimento. A gente sempre tem que dar dano à manutenção, porque nada é permanente. A gente tem que manter aquilo. E quando quem está lá em casa, por exemplo, perdeu um dente. E aí, a pessoa quer fazer o implante, mas ela não sabe exatamente se ela pode fazer. Porque a gente que sabe que todo procedimento que vai ser feito tem indicação, tem contraindicação. Quem não pode fazer, por exemplo, quem tem diabetes pode fazer? Quem tem algum problema no coração? Existe alguma contraindicação? Sim, muito importante isso, as contraindicações do implante. Nós sabemos que, antes de a gente realizar qualquer tratamento de implante, nós solicitamos exames de imagem, raio-x, como radiografias, tomografias, panorâmicas, justamente para a gente conseguir visualizar se é indicado o implante ou não. Pessoas, por exemplo, que têm uma deficiência óssea, falta de osso em boca. Hoje em dia, nós temos a solução para isso, o famoso enxerto. Mas, dependendo, tem situações que, o implante não é indicado, justamente por essa falta de osso, porque a gente precisa de estrutura para o implante ele aderir. Mas, hoje, nós temos materiais que conseguem substituir esse osso. Então, isso também depende. A gente faz também uma anamnese minuciosa em questão de condições sistêmicas do paciente, se ele tem algum problema de saúde, se ele é um diabético, medicações que são tomadas, se está com algum acompanhamento médico. Então, tudo isso é levado em consideração antes de uma cirurgia. Não só se falam, só se tratando do implante, mas pelo processo da cirurgia do implante. Então, isso tudo é levado em consideração. Doutora, qual é a duração deste tratamento? O tratamento é durado em torno de seis meses. Então, é durante esses seis meses que o implante precisa para ele conseguir fixar. Nós recebemos aqui no nosso estúdio a doutora Isabela Nobre. Muito obrigado pela sua participação e venha mais vezes. Muito obrigada. Agradeço você, Rafael, a Débora. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós que te agradecemos por tanta informação. Gostaram, né? Nós também. Então, a gente te espera no próximo programa. Obrigado pela sua audiência e até lá. Valeu! Vida Saúde Oferecimento Laboratório Santa Clara Riso Clínicas Odontológicas 3216-6681 Música Música